Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui com um vídeo muito especial para vocês. Estamos aqui com mais um episódio da nossa série, assim, criada pelo nosso novo quadro aqui no meu canal que é experimentando comida vegan. Bom, o episódio de hoje aqui experimentar comida vegan vai ser assim uma coisa muito diferente, assim. Para quem não viu ainda o primeiro nós experimentámos queijo vegan, é verdade, queijo de cenário de animal. Vão ficar aqui nos cards. E vamos continuar aqui a nossa sériezinha a experimentar coisas novas. Hoje o que vamos experimentar, acho que a Alice já experimentou, foi? Eu também. Eu já experimentei, mas acho que era outra máscara. Nós vamos comer aqui uma farinheira que supostamente é um enchido, não é? Tipo chouriço. Tipo chouriço. Tipo chouriço. Mas é totalmente vegetariano, vegetal. Não tem nada de carne. Olha só. Nós nos pensamos, ah, é um chouriço normal de carne. Ah, é um chouriço. É. Mas não é isto, aqui é tudo vegetal. Mesmo assim quando nós tocamos, é mesmo assim... É mesmo como se fosse um chouriço. E sem a cordazinha e tudo, mas é totalmente, totalmente, totalmente vegan. Será de hoje animal. Nós vamos experimentar. Mas é muito interessante. Já sabem o que é? Sim. É marca... 100%. 100% de produtos naturais. E podes comparar com isso? Nós compramos... Continentes... Sim. Um supermercado assim em geral. Acho que isto é até mais fácil de encontrar do que o queijo, não é? Com esta marca mais conhecida. Nós vamos experimentar como é que nós vamos fazer. Não é que... Vamos cortar as rodelas e só cozinhar por aí na frigideira. É. Nós vamos provar. Estou bem desarmada. Como é que nós sabe? Eu já provei um. Vamos ver. Porque parece o mesmo carro. Nós olhamos parece o mesmo carro. E é a nossa farinheira. Já tenho estado há uns dias muito ansiados para levar. Um dia é a nossa farinheira. Se vocês querem descobrir esta farinheira. eu há de ver com elas. Pra nem me juntar. Aaaaaaa! Tô vai humanizar. Tô vai humanificar não a legenda. Ata minha vida dar. Tô vai humanizar. Tem jemandem do Bitcoin. Novo Bitcoin, quanto a oi. Ludo empreender. Tô a vida. Tô vai humanizar não a legenda. Tô vai humanizar não a legenda. Tô vai humano com as meninas. Tô vai humanização naốito. Tô vai humanizante. Hoelo morta mesmo. Ai, tot oi na heap... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto